Música 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 Aleluia Porque todos os seus caminhos são brinde Deus é a verdade, não há em mim Jesus diz Música É justo e recto, Senhor meu Aleluia Vem cá, todo amarelo O nome do Senhor Vem agradecer o nosso Deus Vem cá, todo amarelo O nome do Senhor Vem agradecer o nosso Deus 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 Vem agradecer o nosso Deus